Não adianta tentar, não adianta tentar, porque quem manda é a tocar Porque quem manda é a tocar Não adianta tentar, não adianta tentar, porque quem manda é a tocar É a tocar som em acessórios, que domina tudo Com nós não tem carro, nosso som te deixa surdo Quem manda aqui, quem manda aqui É, é, a tocar, é, é, a tocar Não adianta discutir, não adianta nem falar Porque, porque quem manda aqui é, é, a tocar Bota a cara, vacilão, pra você tomar o saco de bota A cara, comédia, pra tu ver que ia tocar É a mais forte, é a mais forte, é a mais forte Quem comanda é nóis, porque tocar não dá mole Não adianta tentar, não adianta tentar, porque quem manda é a tocar Porque quem manda é a tocar Não adianta tentar, não adianta tentar, porque quem manda, quem manda é a tocar DJ logo deu o papo e já foi comprovado Tocações e acessórios, quem bate mais forte, que fala mais alto Entendeu, entendeu, entendeu o recalcado Não adianta tentar, não, não adianta tentar Porque quem manda é a toca, porque quem manda é a toca Não adianta tentar, não, não adianta tentar Porque quem manda é a toca, porque quem manda é a toca DJ logo deu o papo e já foi comprovado Tocações e acessórios, quem bate mais forte, que fala mais alto Entendeu, entendeu, entendeu o recalcado Apa, 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 apa Vamos lá.